...fez uma declaração em uma das suas entrevistas, que nada entra em votação sem que se saiba o resultado. Parei, olhei, a câmera vai se propor alguma coisa, então você declarou, isso daí não é caracterizado um cartel, uma formação de quadrilha, porque não é realmente colocar, olha a população, vocês são os perfeitos imbecis, porque nós vamos colocar um projeto que nós já sabemos que o resultado é esse, ou seja, é uma partida de futebol que já sabe quem vai ganhar. É. Que bom, você está botando a boca no trombone. Então não dá para dizer que caracteriza a formação de quadrilha, porque nem sempre, e eu vou falar isso muito sério, às vezes o projeto é um bom projeto que interessa muito a sociedade e ele vai a votos e ele é aprovado. Mas está atendendo o primeiro interesse da bancada. Mas para ele ser aprovado, não tem nada a ver com ele ser bom ou ruim. Saiu de foco, é isso? Ah, eu voto para o meu lugar. Não, tá. Não, mas é isso mesmo. O fato, o projeto ser aprovado, infelizmente, isso tem muito pouca conexão com a discussão sobre o projeto. O que determina se o projeto vai ser aprovado ou não é uma discussão em torno de outros assuntos. Então, por exemplo, o projeto do governo vem para a Câmara, os vereadores analisam, cada bancada, cada partido analisa e fala Ah, nós achamos bom. Então, aquilo é uma encenação para o povo assistir. O plenário, em grande medida, é uma encenação. É uma encenação. É o resultado do que foi decidido antes do plenário. Quando abre a sessão plenária, já está acordado qual será o resultado daquela votação. Existe uma relação de pergunta. Poxa, você para não ser escriturário no banco, o cara quer saber toda a capacidade e é óbvio que a mão de obra é a que faz o sucesso de uma empresa. E aí nós vamos colocar o seguinte, 50% do país está no analfabetismo, ou seja, ele sabe ler uma frase, enfim. Nós estamos pedindo para essa população elegerem os nossos diretores. Aí eu coloco, mas como é que o político vai lidar com isso? Você acha que nós estamos preparados para essa democracia antes de termos educação suficiente para essa democracia? A gente tem muito o que aprender. A gente está sendo educado agora e às vezes educado aos trancos e barrancos, às vezes mal educado no processo, porque você tem toda a razão. As pessoas, os eleitores, muitos deles, não fazem ideia do que faz um vereador. O que significa um vereador dentro dessa estrutura que você desenhou aí? Qual que é o papel do vereador? Não, as pessoas não sabem nem quem foi em quem eles votaram. Foi perguntado para 150 pessoas, diversos bairros, 80% não lembram. E o pior é que esses 20% que lembrem, talvez lembrem, mas você pergunta assim, ok, e o que faz o vereador? Lembra que votou, ah, votei no cara lá, que a minha vizinha falou que é legal. Mas o que esse vereador faz, o que ele deveria fazer? Não sabe. E mesmo as pessoas mais bem informadas sabem como deve ser um vereador, mas depois que o cara está eleito, não estão acompanhando, não sabem como avaliar se ele está sendo um bom ou um mau vereador. E não tem a dúvida que, de onde saem os candidatos a vereador? Dessa população, dessa população que é mal informada, que é mal instruída. Muitas vezes, o candidato a vereador não sabe o que ele deve fazer como um vereador. O que ele fará depois que ele for eleito, o que cabe a ele, o que não cabe a ele, o que é um poder que lhe compete e o que não é. Então, você tem toda a razão. A gente tem o desafio agora de trocar a roda com o carro andando, porque você não pode parar o carro. Você pode falar assim, não, para, para, suspende a democracia. Quem será o ditador mais bem preparado aí no momento para assumir esse negócio enquanto a gente estuda? Não dá. O carro está andando, o pneu furou e não dá para parar. Então, é um desafio monstruoso. Isso aqui, isso aqui, TV, internet, tem tudo a ver com esse desafio e essa possibilidade de dar informação para as pessoas, para que elas entendam o processo enquanto estão dentro dele. É, eu fico, eu fiz uma declaração tua, você fez uma declaração em uma das suas entrevistas, que nada...